Bom, hoje é dia 28 de setembro, com grande alegria que nós estamos organizando o evento do lançamento do livro de Dom José, a História da Diocese de Dom José. Escolhemos a Fazenda, porque é um ambiente acadêmico, e o nosso diretor aqui, o professor Rodrigo Gabriel, ele se dispôs a acolher esse evento que é de sua importância, não só para os acadêmicos, mas também para a História da Diocese, tendo em vista que a Fazenda, ela teve o seu início também com o apoio da Diocese de Dom José, que não se preocupou somente em levar Deus às pessoas, mas promover o ser humano para que, promovido, ele pudesse encontrar Deus. É com grande alegria, então, que hoje nós realizamos esse evento, e eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram, todos aqueles que virão aqui nos homenagear, e homenagear também esse grande homem que é Dom José, ele que soube escrever essa história. O grande historiador, Oscar Corrilde, diz que todos sabem fazer história, mas só os grandes sabem escrevê-la. E Dom José é esse grande homem, esse grande homem não só de Deus, mas da sociedade, que soube fazer dessa história uma poesia. Então, que Deus possa abençoar todos aqueles que nos homenagear, e também Dom José, que nos regalou com esse grande presente para nós, para a Igreja, para a sociedade e para todo o povo de boa vontade.